MÚSICA 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 Lulinha, perdeu a bola Na boa, Diego Souza tomou Donina Cabra batiu pro gol Julio César, olha o Valdívia no rebote GOOOOOOOL VALDÍVIA Do Palmeiras MÚSICA Olha o Marcelinho na esquerda Veteu a bola pro Marcelinho, legal Cutuca aqui da Cutucou, guardou GOOOOOOOL É do pezinho de ouro, Marcelinho Carioca. Música Se lança, se joga na dança Se deixa levar Get up now, stand up now, let go now And don't you hold back Get with it, get lifted and lift it Se sou de avular Se sou de avular Tire o fone do ouvido Sinto o som que vem do chão Sacude nos sentidos Vem comigo, atenção Deixa a onda te levar Na pista, na rua, no ar Deixa a música dizer Como você vai dançar Levanta, sacode, balança Não pode parar Se lança, se joga na dança Se deixa levar Levanta, sacode, balança Não pode parar Se lança, se joga na dança Se deixa levar Se deixa levar Levanta, sacode, balança Levanta, sacode, balança A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL